No final de semana, eu bati um papo contigo aqui no canal sobre um presentão que o presidente Alessandro Barcelos está preparando pra torcida. Afinal, ele está na Europa não somente por Borré, mas também pra trazer na mala outros reforços pra outras posições. Até porque, repito, como já falei tantas vezes por aqui, o presidente afirmou, logo após reeleito, de que o Inter se reforçaria bem em todos os setores do campo. E naquele bate-papo, naquele vídeo, eu disse que um dos setores, um dos reforços que o presidente está procurando na Europa é um lateral esquerdo. Pois bem, na noite de ontem, o Rodrigo Oliveira, de GZH, trouxe a informação em primeira mão e eu acho sempre importante dar a fonte, valorizar o trabalho do colega, já que tanta gente não faz isso, principalmente no YouTube. Então, o colega Rodrigo Oliveira, de GZH, trouxe a informação em primeira mão, apurada por ele, de que o Inter já abriu conversas pra renovação de contrato do lateral René. Ele tem contrato com o Inter até o final desse ano e, portanto, a partir da metade do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, seja do futebol brasileiro ou do exterior. O Inter, que quer renovar com ele até o final de 2026. Este é o plano da diretoria do Internacional. Mas se tu viu essa informação, tu pode ter pensado, tá, mas se vai renovar com o René, então quer dizer que desistiu de contratar o outro lateral esquerdo? Não, não desistiu. E aí, eu quero destacar três pontos rápidos contigo. Primeiro deles, René, sim, ficou marcado pela torcida pelas falhas contra o Fluminense. Ou seja, na principal parte do ano, no jogo mais importante do ano, ele infelizmente falhou e foi, sim, um dos grandes responsáveis pela eliminação do Internacional da Copa Libertadores da América. Mas René é titularíssimo do Internacional. No geral, acumula mais boas atuações do que atuações ruins. E é, sim, um jogador muito importante pro Inter. E nós temos que levar em conta, também, que o mercado de laterais, principalmente no futebol brasileiro, está cada vez mais escasso. Diante disso, é, sim, muito importante renovar, manter o René. E aí entra, também, um segundo ponto importante que eu trouxe pra ti aqui no canal, também naquele vídeo no final de semana. Nos bastidores do Internacional, há um entendimento de que René deu uma relaxada justamente por não ter outro pro seu lugar. Que o René, mesmo que não propositalmente, se acomodou. Justamente por não ter uma concorrência. Por não ter uma sombra. Até por isso, o Inter trouxe o Dalbert pra fazer esta sombra pro René. Mas não deu certo, tanto que o Dalbert não seguiu no clube. E agora, novamente, o jogador não tem essa sombra. Novamente, o jogador é titular absoluto sem ter que se preocupar em perder a titularidade. Afinal, o Tau Alar, inclusive, está treinando em separado. Ele que seria o reserva natural do René. Então, hoje, o lateral do Inter não tem aquela preocupação de perder a posição pra ninguém. E, diante destes pontos, dentro de tudo isto que eu falei, eu vou reafirmar. Hoje, o René não tem um reserva. Ele não é somente titular absoluto do Inter. Caso aconteça qualquer coisa, caso ele precise sair do time por qualquer motivo, hoje o Inter não tem ninguém pro seu lugar. Não tem ninguém à altura de René. Então, apesar da renovação do René, apesar de o Inter já estar começando a tratar deste assunto, o Inter segue, sim, atrás de outra peça. O Inter vai contratar, sim, outro lateral esquerdo devido a todos estes motivos que eu te dei. Eu também falei contigo por aqui nos últimos dias sobre o Pedro Henrique, com proposta do time do Odeir Hellman, mas ele não queria sair, já havia avisado o seu staff, já havia conversado com a diretoria do Internacional e o Inter bateu o martelo. Pedro Henrique fica no clube, ao menos neste momento. Então, o Inter não vai emprestar atacante pra equipe árabe por dois motivos. O primeiro deles, a vontade do jogador. Embora o Inter estivesse aberto a ouvir propostas, a palavra de Pedro Henrique, o pedido pra continuar no clube, a vontade de continuar no clube, pesaram nesta decisão. E o segundo ponto, a proposta, financeiramente falando, não era boa pro Internacional. 200 mil euros. Pouco mais de um milhão de reais. Ou seja, não mudaria em nada a realidade financeira do clube e não valeria o risco de perder um jogador com a qualidade de Pedro Henrique. Então sim, Pedro Henrique segue no Internacional, ao menos neste momento. Óbvio que se chegar uma proposta maior, afinal, já chegou uma, quer dizer que o jogador está valorizado, tem times de olho nele. Se chegar uma proposta maior, talvez o Inter possa negociar. Mas neste momento, está definido, Pedro Henrique segue no Internacional. E ainda falando de atacante, eu quero falar dele, Lucas Alari, um dos grandes reforços do Inter para esta temporada. Por que eu quero falar dele? Porque ele foi o grande destaque do treino do Internacional na manhã desta terça-feira. Isto porque o Inter, hoje pela manhã, fez um treino de finalizações e Alari marcou diversos gols. Eu não vou te mentir, eu não estava no treino de hoje pela manhã, mas conversei com diversos colegas que lá estavam. Recebi vários vídeos das finalizações do Alari de gols que ele fez no treino de hoje. E os colegas que eu conversei, que estavam lá no treino, me relataram que estavam impressionados com a qualidade da finalização de Lucas Alari. Uma das mensagens que eu recebi, por exemplo, foi o seguinte, dá pra ver que pega muito fácil na bola. Então, sim, é um atacante de muita qualidade, é um atacante muito matador e que está 100% fisicamente, 100% recuperado de sua lesão. E tem muito a agregar nesta temporada pelo Inter. Repito, é um enorme atacante. E neste primeiro treino de finalizações, Nesta semana, já mostrou a que veio, já foi o grande destaque do Internacional. É claro que treino é treino, jogo é jogo, mas com as características que o Alari tem, eu vou repetir algo que é até meio polêmico, mas que eu já falei por aqui. Eu não vejo o Lucas Alari como reserva do Internacional. Ah, Lennon, mas e o Borré? Tem muita qualidade. Mas o Alari é mais matador. O Alari é mais fazedor de gols, digamos assim. E embora o Borré tenha muita qualidade, não à toa é jogador de seleção, e não à toa o Inter está passando por esse perrengue todo pra trazer o jogador, mas eu vejo o Alari mais como titular do que o próprio Rafael Borré. Acredito, inclusive, que o Alari se encaixaria muito melhor ao lado do Ener Valência do que o próprio Borré. Mas, enfim, é um ótimo problema que o Cudê tem pra resolver. A decisão vai ser dele. Eu só espero, de verdade, que a decisão não se baseie somente no quanto foi pago, quanto será pago pra trazer cada jogador. Que seja baseada realmente nas características e no que mostrarem nos treinos e no dia a dia. Vou repetir, na minha opinião, embora eu queira muito o Borré, e Borré, sim, já esteja fechado com o Internacional, esteja somente aguardando esta liberação do Werder Bremen pra saber se virá agora ou no segundo semestre, eu ainda prefiro o Lucas Alari. O perfil de Lucas Alari me agrada mais do que o perfil de Rafael Borré. Mas, enfim, é o problema dos sonhos que qualquer treinador quer ter pra resolver. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui. O Inter acerta em renovar com o René? O Inter acerta em buscar esta renovação com o René? E Pedro Henrique, gostou? Vai ficar. Gostou ou não gostou desta permanência do jogador? E o principal? Borré ou Alari? Só um dos dois vai ser titular, muito provavelmente. Enervalência, não sai do time, por motivos óbvios. Qual seria a tua escolha? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana com respeito, como sempre. E se tu gostou do vídeo, é colorado, quer estar sempre muito bem informado sobre o nosso Inter, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí